Olha aqui, chegamos na Ponte de Zé de Bastos. Hoje é 18, é, Franço? Hoje é 18. Dessa vez, como hoje é uma quinta-feira, tem ninguém aqui, o carro veio encostar, o carro ficou aqui. Estamos na Ponte de Zé de Bastos, só tem a gente aqui. Hoje é 18 de abril de 2024. 18 de abril de 2024. Olha. Que lindo, mas hoje a água está bem fraquinha, aqui na Ponte de Zé de Bastos. Está descendo a água ainda, mas está descendo um pouquinho. Está descendo a água, essa entendida o calor. T leave. Tchau. 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 Tchau.